E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vou mostrar hoje outro carro que entrou em nosso estoque, já disponível para venda L200 Triton HPE 2012 Turbo Diesel Automática 3.2 Pra quem não me conhece, meu nome é, eu trabalho com vendas de carro Vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então vamos seguir ao vídeo Então pessoal, como eu falei, é um Triton 1112 É um carro que tem alguns detalhes mais mínimos Não é um carro que é 100% original Mas um carro que a estrutura tá boa, né? Um carro que não foi batido O carro aqui tem 4 pneus aqui, mais de meia vida Ok, ó, todos Michelin A roda de liga leve aqui A roda 16, a medida A medida do pneu 265, 70, 16 O pneu usado tá boa Molduras, ok? Aqui, vidros laterais aqui, originais Maçanetas aqui, cromada Conta aqui com os frisos laterais aqui das portas Não nos limites de peixe Certo? O pneu usado aqui também Tá ok Capota marítima Monta aqui com o engate Certo? Lanternas Tá 100% Certo? Aqui tem um pequeno serviço que foi feito aqui Foi dado só uma encostadazinha aqui, ó Foi dar uma ré na garagem Deu uma encostadazinha aqui Um carro desse 11, 12 Também não pode exigir muito, né? Carro já com 11 anos Mas é um carro que tá a lataria boa Ó Molduras Os estribos aqui laterais também, ó Capa do retróbis ou cromado Para-brisa aqui não tem nada Quebrado Faróis aqui Também não tem nada quebrado Tá ok Conta com faróis de neblina É... Eu já andei nela Tá... A mecânica é boa Certo? Não tá batendo suspensão As passagens de marcha ok Motor tá 100% Revisado Tem aqui um pequeno detalhe Bem aqui na porta Uma moçazinha aqui Então pessoal É um carro Não vou dizer que é um carro extra, né? É um carro segunda boa, né? Mas é um carro que Ainda atende as necessidades Para quem quer comprar uma Uma picape, né? Picape a diesel Turbo automática Mostra ali a parte ali do motor O capô aqui ainda é original Vocês podem ver Os adesivos aqui da Mitsubishi As especificações Ok Tá vendo? Aqui O motor ainda tá sujo Quem entrou o carro No estoque ainda vai ser Lavado ainda, né? Certo? Bateria boa E os cravos aqui de fábrica Certo? E dentro também Tá vendo? Os cravos aqui Certo? O carro tem retoque Tem alguns retoques Certo? Mas é um carro que A estrutura aqui é boa Celuzinho aqui Mitsubishi A mecânica tá 100% pessoal Certo? O carro O meu falo ainda vai ser lavado O motor tá um pouco sujo Mas olha o painel frontal aqui Tá vendo? Os cravos aqui de fábrica Tá vendo que é um Que é um carro Que não pegou pancada, né? Batida de frente Certo? Olha ali Então pessoal Como eu falei É um motor 3.2 turbo Turbo diesel Tem uma potência máxima De 165 cavalos Tem uma velocidade máxima De 170 km Ok? É um carro que vai De 0 a 100 Em 13.2 segundos Consumo Eu acho que é um consumo Um carro econômico Seu motor 3.2, né? Na cidade faz 10.6 Na estrada faz 15.2 Ok? Tem uma autonomia com tanque de combustível Na cidade de 795 km Na estrada 1140 km Ok? Tanque de combustível Capacidade de 75 litros Ok? Motor aqui acoplado com Câmbio automático de 4 velocidades De CVT com conversor de torque Ok? Então pessoal Números aqui Da Mitsubishi Ok? Então pessoal Como eu falei É um carro Não é um carro extra Dos extras não Tem alguns pequenos detalhes Certo? Mas é um carro Da estrutura boa, né? Pra quem quer começar Com sua primeira picape É uma boa opção Ok? O carro desse aqui Todo revisado Todo direitinho Suspensão boa O carro que Aguenta Andar em Estradas ruins, né? Estradas Esburacadas Estradas de barro, né? Vou mostrar ali agora A parte interna Aqui o forro de porta Do lado do passageiro Traseiro Bancada aqui Tá Tá boa ainda Tudo em couro Contra aqui com Descansa de braço Porta-cópio Ok? Forro de porta Ali do outro lado Forro de porta Aqui do lado do motorista Aqui ainda tem os adesivos De fábrica Mas tá tudo inteiro Não tem nada Quebrado O assoalho aqui Também ok Aqui os adesivos ainda Aqui da Mitsubishi Pelo menos aqui Das laterais O carro aqui Não foi batido Os parafusos aqui Não tem marcas de chave Bancada aqui Do motorista Aqui com Regulagem de altura Vendo? Bancada tá toda boa O interno do carro Tá tudo inteiro Ok? Forro de teto Contra aqui com Volante multifuncional Os controles de som Para computador de bordo Volante com regulagem De altura Ok? Aqui eu Contra com retrovisor elétrico Os controles aqui Ok? Os retrovisores aqui Retratos aqui Funcionando Contra aqui com Central Multimídia Com câmera de ré Ok? Aqui os controles Do ar condicionado Porta objetos Sai do USB aqui 12 volts Adicionamento aqui Do 4x4 4x4 reduzido Ok? Contra aqui com Descanso e abraço Porta objetos Porta óculos Contra aqui com espelhos Aqui no Quebra-sol Alças Pique-pes Ok? Aqui o volante Revestido em couro Tá ok Então pessoal Como eu falei É um carro 2011 2012 Mas é um carro Que Tá bom Não é um carro Extra Dos extras Né? Um carro Super 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 100% Original Mas Como eu falei Né? É pequenos detalhes Importante também É que a mecânica Tá boa Ok? Então dá aqui Uma pequena volta Aqui nela Pra sentir ela Então pessoal É Estamos localizados Aqui em Guaraciaba Do Norte Estado aqui do Ceará Na região da Serra Da Ibiapaba 300km de Fortaleza Capital Certo? Como eu falei Aqui uma L200 HP Triton Cabine dupla 2011 2012 Ok? Carro Como eu falei A mecânica Tá 100% Tudo funciona 4x4 Tá funcionando Com central multimídia Ar-condicionado Gelando Certo? Câmbio automático Tá ok Motor Tá ok Tá tudo 100% Como eu falei É um carro De detalhes Pelo ano Mas como eu falei É um carro Que Quem tiver Querendo comprar Sua Primeira Picape É uma boa opção Uma boa opção Carro mais barato É um carro Potente 3.2 Carro muito bom Carro pra quem anda Com estradas Esburacada Estrada É ruim É uma boa opção Ok? Pessoal Vou deixar Na descrição Meu Instagram Caso alguém Tenha interesse Nesse carro Tirar dúvida De outros carros É só mandar Uma mensagem O mais rápido possível E a gente Responde Pode ser também No direct Do Youtube A gente Responde O mais rápido possível Pessoal Quem tiver Vendo esse vídeo A primeira vez No canal Se inscreve Ativa as notificações Quem já foi inscrito Também Ativa Dá um Joinha Dá um Like Que ajuda A gente No canal Então pessoal O valor Desse carro Hoje É de 109 mil Reais 109 mil Reais Então é de 200 Cabine dupla Triton HPE 3.2 Turbo Diesel 4x4 Automática Ok? O carro Tá com 170 mil E 550 Km rodados Ok? 170 mil 550 Km Rodados Como eu falei É carro Que tem alguns detalhes Certo? Mas pra Quem quer iniciar A primeira vez Comprar A sua primeira Picape É uma boa opção Como eu falei Ok? Então pessoal É isso Fica com Deus E até o próximo vídeo